Também temos Carlitos Martínez, gerente da área técnica de LACNIC. Temos também Wesley Correa, que é bem ativo na parte de treinamentos, criador de Telecom e de ESP Solutions. Também temos Douglas Fitcher, que é engenheiro de redes da Telecom também. E temos Jaime Olmos, responsável do Centro Operacional da Rede e da Segurança da Universidade de Guadalajara, no México. Então, eu deixo vocês com este ótimo painel, espero que aproveitem. E no final, se eles respondem tudo o que já nos interessa, ou não, podemos ter um espacinho para perguntas, ou podemos abordar eles na pausa para o café. Obrigada, Jorge. Parece uma piada. Entra um mexicano, um brasileiro, um paraguaio e um argentino num bar. E bom, e por aí vai. A origem desse painel começou com uma pergunta simples que eu fiz para o Carlos um dia. E depois eu tive a ideia de ter uma espécie de consultoria gratuita com eles. E eu fiz isso quando o Henry Godoy, que está por aí, mandou um e-mail para a lista, e era um e-mail bem interessante, e dizia o seguinte, 50% do tráfego de internet é de PVCs. Depois, nós discutimos um pouco sobre isso, e eu disse, ah, eu vou conferir o que acontece na minha rede com o IPV6. Infelizmente, na rede da minha empresa, nós temos dual stack para tudo, nós damos IPV4, damos IPV6. A nossa rede completamente tem suporte de PV6, e eu vou conferir o Largo de Vanda, e a porcentagem que nós estamos usando de PV6 era de 10%, só. Apenas 10%, 90% IPV4. Então, os clientes são de diferentes áreas, temos um escopo bem variado de clientes. Então, eu fui falar com o Carlos, Carlos, meu chefe vai me matar, nós temos tudo com o IPV6, mas o que eu estou fazendo de errado? Essa foi a primeira pergunta, e o Carlos me respondeu. Bom, é bem interessante o que Tomás estava colocando, e de fato, é bem interessante que nós conseguimos organizar este painel. Quando Tomás me disse isso, eu disse, na verdade, o que você está fazendo, é que você está dando máquinas virtuais para os seus clientes, e vocês estão dando dual stack a essas máquinas virtuais. Ok, mas o que vocês estão colocando no DNS dos seus clientes? E aí, Tomás disse, ah, eu não sei. Claro, ele não sabe, eles simplesmente fornecem a infraestrutura. Então, o meu comentário foi, se os seus clientes não têm o registro 4A no DNS para que o resto do mundo fique sabendo que vocês têm IPV6, então, o mundo nunca vai ficar sabendo que vocês têm IPv6. Nunca vão receber nada. Da mesma forma que vocês não podem o registro 1A, também não vai chegar o tráfego IPv4, é exatamente a mesma coisa. O que aconteceu? Tudo bem? Bom, como eu estava dizendo, na hora que nós pensamos sobre isso, é claro, não é uma questão mágica, não existe telepatia entre os usuários e os servidores que digam, nossa, vou fechar os olhos, e o servidor vai me transmitir, através do infraespaço, quais são os endereços que ele tem. Se não for publicado no DNS, nós nunca vamos saber, e foi assim que começou toda essa conversa. E foi justamente assim que derivamos neste painel. Claro, Douglas, Wesley e eu tínhamos enviado três trabalhos parecidos. Logicamente, os do Wesley e do Douglas eram muito bons, e foi aí que eu convidei eles para esse painel. E também convidamos o Jaime. E a segunda pergunta é para você. Vocês veiam já esse mesmo problema na universidade? Como é o tráfego comparado entre IPv4 e IPv6? Eu vou mencionar vários cenários que nós já observamos. E eu posso dizer que, talvez por 20 anos, no México, junto com a UNAMI, a Universidade Nacional Autónoma do México, fizemos essa implementação, e justamente quando nós conseguimos transicionar que o ICP nos fornecesse serviços de IPv6, percebemos essa situação. Vimos que nós tínhamos uma implementação bastante generalizada, porém, isso não estava refletindo, de fato, o que nós tínhamos. Aliás, na hora que começamos a monitorar, foi quando percebemos o que estava acontecendo. E foi um dos desafios que nós não tínhamos observado antes. Nós fazemos um monitoramento do Largo de Wanda, da interface do tronco até o ICP, mas nós não tínhamos um detalhe de quanto era o tráfego de um ou de outro. Por esse motivo, nós fomos observar que alguma coisa estava acontecendo. E eu queria aproveitar, porque nós já experimentamos isso antes, eu não sei se muitos de vocês sabem, mas no México, desde setembro de 2021, o governo federal lançou uma reforma da Constituição e indica que todas as agências governamentais precisam ter IPv6 a partir de 2024. Então, já estamos nessa fase e nós já experimentamos algumas situações em que essas agências do governo têm isso, mas não tinham sistema autônomo. A reforma obriga a que precisam ter sistema autônomo. Então, temos um problema ainda mais para trás, porque eles nunca tiveram os seus próprios recursos. Então, em muitos casos, e até o momento nós estamos atendendo e dando ajuda, tem sistema, assim, mas de IPv6, mas tem o problema de treinamento. Um grupo de pessoas estão apoiando, porém, não é suficiente para poder chegar a tudo. Então, o México já teve uma mudança de governo, vocês devem saber, e da mesma forma que em Estados Unidos vamos continuar ajudando as agências do governo nessa transição. O problema que eu vejo nesse sentido é completamente técnico e que tem a ver com os serviços. Nós, pelo menos, não conseguimos que as instituições educacionais às quais damos apoio que possam começar com os seus serviços, porque tem muitas dúvidas em relação a isso. Então, é um grande desafio, mas eu acho que, aos poucos, nós estamos avançando nesse sentido no México. E, se eu não me engano, nós temos uma implementação de 50% em nível nacional. Eu gostaria de reforçar o comentário do Jaime. Eu estou convencido de que alguns daqueles quadrinhos verdes que estavam no dashboard da Silvia são erros, no sentido de que são pessoas que habilitaram IPv6 e nunca ficaram sabendo disso, porque é por defeito no Cloudflare, por exemplo. Eu tenho certeza que há mais de um caso, que é justamente por isso. Obrigada. Eu imagino que não podemos colocar a culpa no DNS. Logicamente, o painel se chama IPv6, morte para o DNS, justamente por isso está todo mundo aqui. Mas, Wesley, quais são as outras coisas que temos que levar em consideração? Quais são os dois erros mais comuns quando implementamos uma rede IPv6? Bom, eu considero que uma implementação de IPv6 é basicamente um projeto de verão. Quando nós queremos começar um projeto no verão, porque queremos emagrecer para o verão, a primeira coisa que nós precisamos é estar com uma rede de apoio ao seu redor. Nós precisamos que a nossa família dê apoio, a esposa, a família, os filhos, que apoiem para comer bem, dormir bem, treinar e tal. E a mesma coisa aqui, porque um ISP ou uma operação pode ter isso, mas nós temos que implementar em IPv6 e não acontece sozinho. Isso depende de todo mundo? Depende de que a secretária esteja ciente disso, depende de todos os profissionais, depende dos instaladores, desde instalar alguma coisa no navegador para comprovar se o IPv6 continua funcionando, até a educação de todas as pessoas. Porque se veem que de repente um site normalmente funcionava IPv6, mas hoje não está funcionando, é algo que devemos notificar. Isso é muito importante e é realmente assim que podemos avançar. Eu me lembro que há 9 ou 10 anos, na minha empresa, eu era conhecida como o senhor IPv6, porque eu ficava enchendo o saco de todo mundo. Vamos instalar Pinterest Routes, testes de IPv6, tirem print de tela. Eu preciso que todas as pessoas tenham o IPv6 que esteja ativo e que seja testado. E eu vejo que muito disso acaba se perdendo, essa essência da vivência do IPv6 acaba se perdendo. E que não seja um interesse do IPv6 FE80. Claro que não. Douglas, o que mais pode nos ajudar com a nossa rede IPv6 que já está implementada para que tenha mais tráfego IPv6? Bom, antes de responder isso, eu gostaria de separar as coisas. Há algum tempo atrás, dizemos que a implementação de IPv6 estava nos DNS. Essa era a principal coisa. E eu acho que hoje em dia podemos dizer que esse não é o principal problema para aqueles que dizem que compram mal os seus equipamentos. não podemos dizer que esse IPv6 não foi bem implementado porque não há mais opções. Há opções, mas é necessário escolher bem. A mesma coisa com os fornecedores de conteúdo. Há alguns fornecedores de conteúdo que têm a capacidade de entregar 100% IPv6. E... agora... nós percebemos que há um outro problema. E é justamente a resposta à sua pergunta. se trata de que também temos que considerar as regras do negócio. Então, por exemplo, se vamos fazer um comentário sobre o Facebook que tem IPv6 only na sua rede inteira, tudo bem, mas ainda tem que manter regras de negócios para IPv4. A mesma coisa para um ISP que tem IPv4 e IPv6 e precisam manter a regra de negócio para IPv4 e IPv6. E o que isso significa? Poder manter o rastreamento de endereços para os clientes. A mesma coisa para um e-commerce, ou comércio eletrônico, que precisa manter o rastreamento de IPv4 e IPv6, de quem inicia as compras, dos cartões de crédito dos usuários. E neste momento, eu acho que é o principal passo que precisamos para poder progredir. Existe uma empresa de cloud, por exemplo, que é host de muitos dos e-commerce. As pessoas colocam apt-get install, usam o que eles preferem e pronto. Mas os plugins para depois fazer a implementação de gateways de pagamento, ou passarela de pagamento, têm suporte unicamente de IPv4. Ah, ok, tudo bem. Vamos desabilitar IPv6 e pronto. É exatamente isso que eles fazem. E esse é o principal problema neste momento. Nós tivemos a primeira fase da nossa guerra. Tipo, a primeira batalha foi com os ISPs. Depois tivemos que brigar com os fornecedores de conteúdo e agora o próximo problema são os desenvolvedores de serviços web. Esse é o próximo frente de batalha que vamos ter, provavelmente pelos próximos cinco anos, acredito eu. Bom, você me fez lembrar de um cliente de games, de videogames online que disse, não, não, a gente vai usar IPv4. E eu disse, com o IPv6 podemos resolver isso. Eles me disseram, não, IPv4. E eu não quis perguntar o porquê, porque é o cliente, lógico. Jaime, considerando isso que o Douglas estava comentando e o suporte que também o Wesley mencionou, quais foram as principais dificuldades para poder implementar IPv6? E principalmente o que vocês perceberam logo após a implementação? Bom, eu trouxe o meu computador justamente para dar uma olhada em alguns pontos que eu não gostaria de me esquecer, mas eu acho, falando um pouco do passado, principalmente o suporte de aplicativos de segurança, de hardware. Hoje em dia temos um XDR, eu não posso dizer a marca que está nos ajudando de alguma forma, é algo muito bom, é de machine learning e é muito bom, nos ajuda com a nossa equipe de cibersegurança. Mas não está com o IPv6, e tem sido uma luta grande e não é uma empresa pequena, é uma empresa grande que não alcançou a projetar isso. E unicamente eu acho que no que menos tivemos trabalho, independentemente aqui no LACNIC, foi na implementação de dois IPv6 e este fabricante já tinha uma linha de entrega. E nós fomos o beta para o teste e hoje em dia já é um produto, é vendido assim, é como um produto ou uma característica, porém, nós tivemos muita dificuldade com os nossos agentes de data center para poder implementar isso. Essa é uma das principais dificuldades porque nós temos uma rotação muito grande e sempre que há uma mudança administrativa, essas pessoas têm um valor muito maior no mercado. e quando essas pessoas se estabilizam, isso já não está. Então, temos que estar o tempo todo reciclando o conhecimento. Eu sou um dos poucos que... Por amor à arte e conseguimos de alguma forma procurar outros mecanismos para continuar alimentando a população técnica porque a nossa rede é a segunda maior do país, a nossa universidade tem mais de 300 mil estudantes, é muito complexo ter pouco pessoal e isso começa a criar uma dificuldade e começa a ocorrer agora. É um fenômeno que não esperávamos que ocorresse, mas com a mudança desse quadro de pessoal já tem outro acompanhamento, tem seus próprios serviços descentralizados. Você vê esse equipamento que não está... Vai desligando, vai sumindo a rede e a gente foi subindo e descendo. Eu acho que o desafio que nos levou foi procurar mecanismos de capacitação e por outra parte eu que tenho que também ser professora em universidades particulares no país é que as currículas do México, os currículos do México, pelo menos não ocorre a questão do V6, da versão 6. Então, não incluem isso no currículo. É um dos problemas graves que temos na região que o estudante está se preparando com conhecimentos de redes que já não estão em vigor e não estarão em vigor nos próximos anos. Eu ouvi a mesma coisa do Henry que os currículos das universidades não incluem EPV6 e eu lembrei o que fala Silvia se a gente matricularia a nosso filho numa escola. Sim e sim, estamos matriculando nossos filhos e sobrinhos em escolas para se capacitarem em redes de telecomunicações com protocolos do século passado, mas a esse respeito eu falo e não sou apenas eu. Evangelizamos também na questão de versão 6 mas na automação de processos estamos preparando também pessoas com redes tradicionais e temos que levá-los para redes definidas por software e esses estudantes precisam se preparar para trabalhar no mercado. Eu continuaria com esse tópico mas amanhã temos um painel de educação e indústria não é assim, Carlos? Então, convido vocês todos para participarem e vamos tratar esses tópicos mas se o livro fosse mais fácil eu podia escrever mais fácil em IPv4 que em IPv6 mas é assim ou já tem os livros escritos já faz muito tempo e bom já que temos os livros dá na mesma, né? Vocês são felizes com IPv6 Jaime? Se você tivesse que colocar uma cara feliz ou triste eu penso pessoalmente que a questão de versão 6 tem que ser totalmente transparente para o usuário no México eu posso falar que tem muitas pessoas não técnicas que não tem versão 6 e os serviços se beneficiam e eu uma vez ouvi os Volkswagen os Fusca a gente chama de Mochus e eu sempre falo que IPv4 é como esse Fusca que funciona muito bem nas ruas de Guadalajara mas um Fórmula 1 em Guadalajara não funcionaria agora eu vejo que no entanto atualmente também se vê estatisticamente que tem melhor eficiência e o serviço passa a ser mais estável além do mais nós que já temos já faz uns 5 anos ou pouco mais tivemos o esgotamento desse IPv4 e isso nos conduziu a fazer uma transição forçada mesmo que já fazia 20 anos que estávamos trabalhando sobre esse assunto por não ser uma coordenação que nos dá nos nos instrui boas práticas então pela própria natureza o esgotamento nos conduziu a passar a 100% de implementação isso também nos conduz a pensar que outras organizações deveríamos ajudá-las na curva de aprendizado porque tivemos que cuidar de agências governamentais muito importantes críticas do país que visualizam a versão 6 como se fosse IPv4 custam para mudar a mentalidade e querem manter ter uma rede IPv6 e querem que seja privada com IPv4 e pensam que assim deve funcionar que é mais seguro e todos esses mitos que são difíceis ou implementar uma rede IPv6 com mentalidade IPv4 que eu acho que é a pior coisa que podemos fazer ter essa mentalidade IPv4 e querer fazer IPv6 Douglas a mesma pergunta para o Jaime não a da felicidade poderia ser a da felicidade mas o que vocês perceberam depois da implementação de IPv6 além dos clientes desligando IPv6 o que mais? temos múltiplos carinhas uma que está furioso outra está feliz depois chorando tem múltiplas e o que o que mais me incomoda disso são os nossos colegas operadores de rede que ficam satisfeitos só desabilitando IPv6 como solução e com isso volto a questão do que falei antes por exemplo empresas que desenvolvem jogos ou games que orientam seus usuários a desabilitar como forma de desativá-lo o IPv6 isso me deixa muito triste muito triste porque de fato o problema não é assim como o IPv4 em problemas em sua cadeia de funcionamento o IPv6 tem problemas em sua cadeia de funcionamento isso quando é desabilitado o IPv4 vai funcionar pelo IPv6 mas estão mais acostumados com o que é mais normal para eles isso me deixa muito triste ao mesmo tempo também tem coisas que me deixam feliz como saber que muitos IXPs e SPs usam o IPv6 como uma saída para fugir dos ataques de negação de serviço então isso me deixa muito feliz porque a maioria dos ataques os vetores de ataques são via IPv4 isso sim me deixa feliz são dois lados da mesma moeda excelente Wesley seus seus clientes certamente são felizes porque você é o consultor você é um excelente profissional quando eles têm a implementação de IPv6 nas suas redes o que que eles percebem percebem que a rede é melhor o que é que eles falam depois de ter instalado IPv6 nas suas redes olha os meus alunos meus clientes em geral passam por quatro estados quatro etapas a primeira é de êxtase ficam completamente maravilhados porque tem IPv6 fazem marketing sobre isso falam com o vizinho com o amigo com o tio e fazem toda a divulgação possível e impossível de que sim agora estamos no novo protocolo de internet depois chega a fase do entendimento ok tenho IPv6 isso melhora a latência a experiência de navegação porque os pacotes são mais longos tenho melhor experiência de serviço então chegam a uma fase de entendimento a fase seguinte é de acomodação que é a que me deixa mais assustado porque quando chegam na acomodação a IPv6 deixou o IPv6 deixou de ser novidade já não representa mudança entram numa espécie de retardo e deixam de implementar ou ativar IPv6 no usuário abre um site novo IPv4 porque esqueci de documentar o bloco de IPv6 para esse site e quando eu tiver tempo eu faço a documentação e assim funciona e a rede fica um ano dois anos só com IPv4 porque sim funciona o objetivo entre aspas que oferecer internet é atendido com IPv4 mesmo que seja de forma não adequada então essa etapa é a que realmente me deixa assustado e o último que é o estado onde eu fico agora sem concluir a minha tarefa como evangelista de IPv6 minha função social é o estado de amadurecimento quando é que chega esse estado de amadurecimento é quando o aluno ou o cliente começa a evangelizar de evangelizar IPv6 quando dentro da empresa do negócio todos os que vão chegando você fala você sabe como é importante a IPv6 cada pessoa nova no quadro de pessoal não sabemos de onde vem de uma universidade que não aprendeu nada de IPv6 ou de uma empresa que ainda está no século passado para fazer a capacitação dessas pessoas colocá-las nos processos operacionais da empresa então quando o aluno chega nessa etapa então eu dou por concluir da minha atividade excelente gostei das etapas e sobretudo esquecer não colocar nos processos de implementar IPv6 não ter uma caixinha no projeto para implementar IPv6 Carlos infelizmente para manter as redes hoje o que falava Silvia de nossos clientes teria que ser de dual stack mesmo que se pode trabalhar com IPv6 somente mas continua sendo dual stack as empresas compram endereços IP os rios já não tem mais todos sabemos disso pode ser que em algum momento não tenha mais endereços IPv4 para comprar isso é interessante faz um tempo um conhecido me fez uma comparação entre a compra de endereços IPv4 e os bitcoins evidentemente é um bem que tem um afetar muito um número muito fino e o que estamos fazendo é um teste da FAMIC por meio de mecanismos do mercado estamos acertando pedaços de IPv4 de um lado para o outro onde mais são necessários com a lógica do mercado e isso funciona até certo ponto e vão acontecer duas coisas já não vai poder ter mais possibilidades de acertá-lo então o preço de IPv4 vai ir muito alto ou pode acontecer que apareça um ciclo interessante que comecem a devolver IPv4 em algum local e o preço comece a cair na medida que as pessoas comecem a implementar mais IPv6 mas é como os economistas estudam essas coisas de qual é a projeção de determinados mercados se tem uma situação de falha como a situação de fatura de que fica sobrefaturado e aí o caso do IPv4 não tenho certeza de para onde que vai eu queria fazer alguns comentários sobre algumas questões que falaram meus colegas sobre os jogos da fome lembra como tinham que redimensionaram redes IPv4 e dividiam em barra 28 contavam quantas máquinas individualmente poderiam conectar em cada vilã das coisas que mais felicidade me deu de IPv6 é esquecer disso você nunca vai ficar sem IPs numa LAN chegamos a pensar no design de redes de um ponto de vista diferente é verdade como alguém de vocês já referiu que às vezes arrastamos o vício de desenhar as redes como se fossem IPv4 então procurando os prefixos menores possíveis e assim por diante isso é uma coisa que leva um trabalho pessoal bem importante assim de se exorcizar para que seja melhor aí eu reconheço ao Jorge que não sejamos não sejamos pão duros com isso porque aí que como fala Jorge porque aí aparece a facilidade de implementar IPv6 aqui temos o Jorge que não lembro do nome do Raib que como a best common practice a boa prática comum de quais prefixos atribuir não entregue 128 ao cliente entregue se não me engano 1 barra 56 o que acontece Jorge eu queria acrescentar ao que vocês já falaram vários de vocês temos que desaprender IPv4 para aprender IPv6 sim definitivamente você concorda Douglas tem que desaprender IPv4 e aprender IPv6 não sei se desaprender IPv4 mas é aprender outras coisas passamos eu não passei mas alguns aqui passaram pela mudança do Tolkien Rink para IPv4 é verdade é diferente e não aqueles de mais idade não precisam levantar a mão mas meus pais me contaram sobre isso é comparável não vão querer enfiar as técnicas do Tolkien Rink no IPv4 porque isso não vai funcionar é a mesma coisa e aqui temos a pergunta do milhão vamos começar com Wesley por ser o dono de casa e depois por ordem ascendente dos jogos que jogaram na taça América México Brasil Uruguai se não lembram Argentina não podemos pôr porque é o campeão tinha que falar isso aí desculpe temos Juan Carlos desculpe antes de que saiam do assunto tenho assim uma coisa que acrescentar ouvi de algum operador como vão ser implementados olá sou eu falando por mim e meu mesmo Ariel Weyer tinha um operador não muito grande mas ouvi quando a gente fala isso um fala isso depois muitos repetem e acreditam então podemos temos que tentar desmitificá-lo como isso está muito bom está avançando no tráfego em IPv6 que vai crescendo então vai ter muita gente que vai implementar IPv6 isso vai liberar IPv4 então eu vou ficar assim de braços cruzados aguardando que apareça IPv4 e não faço mais nada só para jogar a bomba aqui posso comentar sobre isso é a mesma coisa que agora estão usando os faxmodem então vamos esperar que os fax fiquem livres para ser usados é a mesma coisa você não pode quando você recebeu a ordem de parar de usar o fax na sua casa nunca mas não usa mais um fax é isso mesmo olá eu sou Ian George o SysConnect o documento que vocês referiram sobre o tamanho dos prefixos é o RIPSIC 609 ou 90 é um documento antigo e ainda válido está em vigor porque a ETF não fez nada para corrigir os problemas que tem nesse documento então de fato ainda estão fazendo isso com barra 48 e faça da forma mais estática possível obrigado Ian pergunta do milhão que eu ainda não fiz desculpa que vou tirar os óculos para enxergar melhor o que vocês pensam que virá primeiro vamos começar com Wesley e depois Jaime Douglas e Carlitos o que vai chegar primeiro o dia que o Uruguai vai ganhar uma taça do mundo verdadeiro que não faça 100 anos o dia que as máquinas se rebelem do tipo Terminator o dia que o tráfego da internet se aproxime finalmente a 100% em PVC essa pergunta é difícil mesmo que eu não adore futebol eu vi que o Uruguai está jogando bem sim mas tem 27 estrelas e são muito antigas e se a gente colocar algumas inteligências artificiais nas máquinas também não é difícil já veremos cachorros andando robôs que andam monitoram só falta que eles latam talvez eles ainda estão em IPv4 é possível não duvido eu quero apostar que IPv6 realmente vai se aproximar antes de 90% porque de fato muitos operadores estão vendo a necessidade estão trabalhando alguns vão um pouco mais devagar do que outros outros um pouco desorganizados grandes operadores em países de tamanho médio grande que não não seguem as boas práticas entregam barra 64 unicamente para uma conexão de um residencial isso não eu não tenho palavras para exprimir o que eu sinto quando eu vejo uma coisa dessas ou ainda pior operadores que nem se tomaram o trabalho de começar mas eu quero acreditar que IPv6 está se aproximando de 90 a 100% antes de que o Uruguai mesmo que esteja jogando muito bem e antes de que as máquinas entrem em rebeldia eu aposto e acho que no mesmo sentido acho que o exemplo é nosso país e eu acho por uma coisa muito específica em 2017 o México não tinha nenhum destaque nenhuma implementação e todos sabemos que o predominante acabaram os recursos para a predominação nos gráficos do APNIC tem um crescimento radical subiu muito para ficar muito próximo aos Estados Unidos na implementação então eu aposto e continua a ser como já falamos muitas vezes o esgotamento é o que nos conduz a isso e por outro lado insisto a questão educacional nós temos conversado com uma dessas corporações governamentais que estão mudando e eles tinham uma ideia que me chamou a atenção referente ao que temos como obrigação de ajudar a que entendam a transição para o protocolo porque eles pediram um barra 48 estou falando de uma empresa muito grande do governo porque eles querem depois endereços barra 64 essa sua visão é o pensamento IPv4 são muitos endereços são muitos endereços e eu vou pegar o 64 e vou dividi-lo e por outro lado as pequenas tem uma ideia diferente não sabem que para usar BGP porque não tem conhecimento do BGP é que 48 é o mínimo que poderiam anunciar então eles pedem 48 quando tem vários campos distribuídos distribuídos no país eu digo mas são muitos endereços eles falam são muitos endereços eu não preciso de tantos mas você não pode anunciar agora que você tem um sistema autônomo você vai ter que voltar a fazê-lo e se você não planejar corretamente você vai acabar jogando fora acontece que eles têm que avançar têm que ter um entregável e que espero que o que eles entreguem essas instituições seja para cumprimento eu cumpro mas fica por aí Douglas antes de responder a pergunta séria vamos falar sobre a questão do Uruguai eu colocaria isto a mesma coisa para os brasileiros o mesmo momento no qual o Palmeiras tivesse seu próprio sua própria Copa do Mundo de Interclubes então o Uruguai vai vencer a Copa do Mundo novamente mas sobre a questão de 100% honestamente eu acho que não vamos estar vivos para vê-lo por que eu falo isso? porque não faz muito acho que uns 10 anos ou menos 8 anos eu fui fazer suporte para um laboratório de análises clínicas e a comunicação de uma equipe com seu controlador ainda era no INI-BOTOC tinha o BOTOC de conexão um equipamento MAC e daí para frente tinha IPv4 e com certeza daqui a 20 anos vamos ver a mesma coisa com IPv6 e IPv4 acontecendo nas máquinas que estão esquecidas nos porões com certeza vai ter isso mas mais do que 95 98 talvez o que vai tem uma coisa que é o órgão mais sensível do corpo humano é qual? não é o coração o pulmão também não é o cérebro é o bolso é o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano o que acontece agora é que os ESPs entendem que IPv4 é caro não por causa da compra de IPv4 mas por comprar equipamentos de 100 mil dólares para fazer CGNAT tem que comprar equipamentos que para fazer o Long Prefix Match o silicone do chip é mais caro do que o outro então começamos a entender que escolher o protocolo errado custa muito nos outros aspectos então eu acho que daqui a 10 anos quando vamos chegar aí quando as empresas começarem a cobrar mais caros que comecem a comprar mais caro porque cobram mais caros os hostings para eles para hospedar IPv4 então se o query é do IPv4 é mais caro do que se vier de IPv6 então nesse momento será um cataclisma de mudanças IPv6 acho que a Amazon está cobrando mais eu vi alguma coisa também de chamadas API em endereços dos pontos IPv4 mais caros do que para IPv6 impressionante eu acho que isso o que vai defini-lo uma outra complementação acho que eu sou completamente eu referi sou totalmente anti-pirataria não gosto muito mas infelizmente temos que reconhecer que os TVs piratas vão fazer mais pela implementação de IPv6 do que o que nós fizemos nos últimos 10 anos eu já ouvi que os vendedores de software de TV pirata estão aconselhando que seja ativado IPv6 ao contrário do que acontecia há dois anos estão aconselhando que seja ativado IPv6 para que as caixinhas de TV box de TV pirata façam peer-to-peer para a retransmissão das coisas como antes eram os torrents então isso vai ser um catalisador e isso vai acontecer tem que aceitá-lo podem aceitá-lo ou não vai passar por cima de vocês mesmo que não queiram eu acho que o meu comentário está dentro do código de conduta foi o que aconteceu com os sites para adultos com os cartões de crédito devido a essa indústria foi desenvolvida toda essa parte de aceitação dos cartões de crédito na internet perfeito excelente essa comparação Carlos agora a pergunta do milhão para vocês 100% de IPv6 bom eu acho que nunca vamos chegar nesse 100% de IPv6 eu concordo com o Douglas eu tenho uma história parecida há alguns anos me pediram ajuda para analisar uns testes dumps de uma rede bastante grande e naquela rede de internet havia qualquer coisa coisas que não tinham nem que assistir o último servidor tinha sido desligado há 10 anos tinha 10 CNA eu nunca tinha visto SNA fora daquele curso de Cisco que eu tive foi o único contato com SNA e há algumas coisas que tem uma certa resistência eu acho que o IPv4 vai nesse sentido eu acho sim que é razoável ao redor de 90% e de fato eu acho que isso é tão provável quanto que o Uruguai possa ganhar uma gofa do mundo eu digo com muita dor isso que eu sou uruguaia mas é a realidade eu acho que o máximo que podemos aspirar é mais ou menos 90% essa deveria ser a nossa vitória depois disso buscar uma outra coisa para fazer por exemplo salvar animais em extinção alguma coisa do tipo mas eu acho que até esse nível conseguimos chegar sim e há duas questões o que o Douglas estava dizendo é bem assim essa questão de que o bolso peça mais e também é um outro ângulo que eu acho que é que os operadores de rede precisam essencialmente manter duas redes uma IPv4 e uma IPv6 que maiormente compartilham essa camada 2 em algum momento a principal parte dos ingressos será proveniente de um dos serviços até agora tem sido IPv4 mas uma vez que a maior parte dos ingressos da renda venha de IPv6 então a decisão do que manter ou operar melhor necessariamente vai mudar isso muito obrigado antes de encerrar o nosso painel temos tempo para duas perguntas caso alguém queira Júnior você está de pé? sim sim eu estou aqui para fazer uma pergunta subiu a latência porque eu estava usando o IPv4 eu não concordo com o Douglas porque na minha opinião a nossa guerra não é com os desenvolvedores de software nem com os desenvolvedores de qualquer coisa porque para os desenvolvedores o que é necessário é simplesmente um FDN é só isso e podemos ter um que seja com o IPv4 ou com o IPv6 isso não faz diferença não tem o menor problema a nossa guerra é com os operadores de rede nós estamos aqui reunidos com muitos dos operadores mais importantes da América Latina mas quando falamos de redes menores ainda temos muitos problemas com o IPv6 e eu posso dar um exemplo temos vários clientes no Chile e o nosso cliente no Chile é um ITP que tem um trânsito para muitos clientes no Chile e por exemplo eles tem mais de 50% de clientes de trânsito que nem sequer pedem o IPv6 para uma sessão BRP então se nós dizemos por favor está baixo e tal o BGP a sessão BGP não vai subir com o IPv6 e eles dizem não, não é necessário ter isso aqui não temos então aqueles que tem IPv4 e também tem IPv6 mas não tem sequer uma sessão BGP com o seu upstream o que nós temos que entender é que os problemas são os operadores de rede e também os operadores de redes corporativas que não são de um ISP mas sim são muito importantes eu trabalhava em uma empresa muito grande com 5 ou 6 mil computadores e nós não tínhamos sequer um IPv6 eu pedia para todo mundo por favor vamos colocar IPv6 e eles diziam não nem meus filhos nem meus netos vão usar IPv6 então os principais problemas aqui são os operadores de rede não os desenvolvedores de software porque nós somos aqueles que temos que fazer com que o IPv6 funcione que funcione a força não importa tem que funcionar em todos os lugares não é não há outro jeito obrigado Júnior eu tenho comentário sobre essa questão de BGP que é também uma provocação para nós aqui em LACNIC e LACNOG algo que eu comentei algum tempo com o Carlos e também com alguns de vocês e o que é algo que falta aqui no LACNIC talvez o IPv6 já esteja fazendo é que tenhamos recomendações oficiais então talvez se tudo funcionar bem podemos ter recomendações de boas práticas e considerar as seções BGP estabelecidas e os Net Hope estabelecidos exclusivamente sobre IPv6 com roteamento para os pacotes de IPv4 e essa seria uma forma de fazer isso a força empurrando o IPv6 para quem não quer então é algo que talvez seja possível agora seja um bom momento para fazer isso ou a partir de agora porque a nossa mãe que está nos educando que está nos dando orientações está dizendo que o melhor é fazer assim então a partir de agora o melhor é isso sessões BGP estabelecidas sobre IPv6 com roteamento nesse mesmo Net Hope do IPv4 então seria muito bom isso muito obrigado agradeço a todos vocês Jaime Douglas Wesley Carlos por terem participado deste painel e eu convido agora todos a passar para uma pausa e uma salva de palmas para os panelistas agora funcionou muito bem primeiro eu queria agradecer pelo painel foi excelente foi uma grande motivação aqui na tarde primeiro tivemos a palestra da Silvia depois de painel depois da pausa vamos ter uma experiência de IPv6 também e depois vamos continuar com outros temas que são de grande interesse então eu peço por favor que tenhamos uma pausa curta de 15 minutos apenas para que tentemos começar de novo às 4h30 porque estamos um pouco demorados com o programa então por favor voltando 4h30 aqui na sala para poder começar obrigado para poder começar Transcrição e Legendas Pedro Negri